Oi, meninas! Tudo bom? Bom, pra quem não sabe, esse é o nosso canal Costuristas e Cia by Paula Correia. E hoje eu tô aqui com um vídeo que é um pouquinho diferente do que a gente tá habituado. O nosso canal, ele é voltado pra moda bebê, sempre com peças fáceis, sem uso de overlock, pra que todo mundo consiga fazer as nossas pecinhas. Porém, hoje eu tô trazendo pra vocês esse dado pedagógico, bem grandãozão, fofinho de tecido, pras mamães que tão aí com criança em casa, doidinhas pra descobrir atividades bacanas que estimulem as crianças. E a ideia do dado é esse. Eu trouxe no dado elementos mais números pra estimular que as crianças contem e elas liguem o número com a quantidade. Todos eles eu coloquei em um elementinho diferente. E todos esses recortes foram feitos aqui de forma bem rapidinha na minha Scam Cut SDX 225, o que agilizou muito o meu processo. Olha a qualidade desse corte, a precisão. Em menos de 5 minutos eu cortei todos esses elementos. As estrelinhas. E a ideia desse dado é que usem diversas formas, não só números, mas também podem usar sílabas, podem usar vogais, podem usar, enfim, o que a imaginação mandar, pra que a gente possa realmente estimular as crianças que estão nesse período de férias a fazerem algo divertido. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o joinha de vocês aqui no nosso canal, se inscreve se não é inscrito, e bora pro vídeo aproveitar essa peça super fofa. Bom, meninas, eu vou começar, então, pelos números e pelos símbolos que eu vou usar no nosso dado. Eu vou usar tudo memória da máquina, não vou usar nenhum símbolo que não seja da máquina, e eu vou variar os símbolos. No número 1, aliás, eu coloco uma bolinha, no número 2 eu coloco triângulo, e assim eu vou indo pra que tenha essa diferença, até pra criança olhar e conseguir identificar. Tem estrelinha, tem coração, então eu vou optar por fazer assim, tá? Então, vamos lá, vou voltar, porque primeiro eu vou colocar a bolinha. A bolinha, definir, adicionar. Eu vou colocar todos os símbolos que eu preciso, e aí só então eu vou editar esses símbolos todos de uma vez. Vou lá pro coração. Coração, definir, adicionar, padrão, aqui de novo. Vou pra estrela. Estrela, essa gordinha, definir, ok. Adicionar. Eu vou selecionar todos os símbolos aqui pra poder facilitar. Então, ó, todos os desenhos já selecionados, a quantidade. E são todos os desenhos da máquina, desenhos simples que eu vou usar pra ilustrar o nosso dadinho, pra que a criança tenha noção da quantidade. Agora, é só vir aqui, ó, ok. Selecione, recortar. Eu já tô... Iniciar. Eu já tô com a minha esteira aqui preparadinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela vai começar o corte. Ela vai começar o corte. E o corte é muito rápido. Na máquina tá marcando três minutinhos. É muito rapidinho pra cortar aquele tanto de elemento que eu ia cortar se fosse tudo na mão. Então, eu vou cortar tudo aqui e depois já mostro pra vocês tudo cortadinho. Enquanto ela tá cortando, deixa eu só ressaltar uma questão pra vocês. O tecido que nós vamos usar, ele tem que tá com um papel termocolante, definitivo. Eu tô usando o da Círculo, tá? E na hora que nós formos colocar isso aqui na nossa esteira de corte, que é essa base aqui onde a máquina vai cortando, a gente tem que tirar essa película, senão depois, na hora de retirar o nosso tecido da esteira, vai ficar muito mais difícil, tá? Ele gruda demais na esteira. Pronto, a máquina já efetuou o corte. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha a qualidade desse corte. Estão vendo? Bem bacana, né? E foi muito rápido pra cortar. Eu vou acabar de cortar os números, que eu também vou utilizar da memória da máquina. É o mesmo processo. E aí, a gente já vem pra montagem do nosso dado. Bom, agora que a gente já cortou todas as nossas pecinhas, eu tô com elas aqui, ó. Tudo cortadinho. O número e o símbolo equivalente. Nós vamos cortar o nosso tecido que vai ser propriamente dito o nosso dado. É bacana, vocês podem até fazer um tecido coloridinho, mas optem por uma estampa lisa, pra não confundir a criança, além do número, mais o elemento, ainda ter a estampa perdida por aqui, tá? É bacana a gente colocar somente, ter como destaque somente o número e o elemento, tá? É... Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos centralizar. A gente cortou aqui a nossa... A nossa almofadinha 30 por 30. Então, eu vou centralizar aqui, ó. Eu tô usando uma caneta fantasma. Na hora que eu passar o ferro, ela vai apagar. E aí, é só centralizar o nosso elemento. Quando for ímpar, por exemplo, eu tenho aqui o 1. Eu vou colocar o elemento e o número aqui no centro. O 2. O 2 no nosso dado normal, ele fica um em cada ponta, assim. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um em cada ponta. Vou centralizar. A almofada tem 30 centímetros, então, eu vou marcar aqui 10 e 10. E vou centralizar nesse risquinho de 10 aqui. E vou colocar o meu número aqui no meio centralizadinho, tá? Os outros números, eu vou seguir o mesmo esquema. No caso do 3, ele fica assim, no dado normal. Então, eu vou colocar ele... Esse do meio vai ficar junto com o elemento. Eu vou colar tudo certinho e depois eu mostro pra vocês tudo coladinho, tá? E assim, a gente vai seguindo. O 4, no caso, que são os 4 elementos nos cantos. E aí, eu vou com o símbolo no meio, tá? Vou colar tudo bonitinho. E aí, a gente já vem pra costura da nossa almofada. Temos tudo devidamente coladinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O que nós vamos fazer agora? Aqui, na parte do avesso de todas as nossas... De todas as nossas partes, nós vamos marcar. Fazer um traço de um centímetro de um lado e do outro. Vai ficar assim. Nós vamos fazer isso nos 4 lados, em todas as peças. Marquei todos eles. E agora, a gente vai começar a costura propriamente dita. Eu fiz um esqueminha aqui, bem rapidinho, no papel, ó. Tirem print dessa imagem aqui na tela, que vai ajudar vocês na hora de montar. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo 4. Deixa eu puxar o meu 4 aqui. Meu 4. Vou colocar o 4. E aí, eu vou posicionar o 6 no direito... Direito com direito do 4. Então, se o meu 6 tem que ficar aqui em cima do meu 4, eu vou tombar ele aqui, ó, direito com direito. Então, o 4 vai tá pra cima... E o 6 vai tá de cabeça pra baixo. Posiciono aqui bem certinho. E aí, eu vou costurar com margem de um centímetro a partir dessa marcação aqui, ó. Começo aqui nessa marcação, costuro, costuro, e venho aqui nessa outra marcação. Esse início de um centímetro, ele vai ficar sem costurar pra poder facilitar depois a nossa... Pra fechar todo o nosso dado. Eu vou alfinetar aqui pra mostrar pra vocês como se fosse a nossa pecinha já costurada. Deixa eu alfinetar aqui. Costurei o 4 no 6, eu vou abrir. Eles vão ficar os dois virados pra cima certinho. Vou pegar o meu número 2 e vou repetir o mesmo processo. Depois de pronto, ele tem que ficar virado pra cima. Então, eu vou tombar ele aqui, ó, direito com o direito do 6. Ele vai ficar de cabeça pra baixo. E aí, é a mesma coisa. Acerto aqui bonitinho. E costuro só de marcação a marcação. Vou alfinetar aqui pra mostrar pra vocês de novo. Quando eu costurar aqui, eu virar aqui, vai tá todo mundo de cabeça pra cima. E aí, por último, neste momento, nós vamos costurar o número 1. Mesmo processo. No final das contas, ele vai ter que ficar pra cima. Então, eu deito ele aqui direito com o direito no 2. Só que aí, ele vai ficar de cabeça pra baixo. Coloco tudo certinho aqui, alfineto e costuro de pontinho pra pontinho. Vou costurar esses quatro. E aí, eu volto pra gente costurar os outros dois números. Então, vamos lá. 4, 6, 2 e 1 costuradinhos. Nós vamos costurar agora o 5 e o 3. Vou pegar aqui primeiro o meu número 5. Vou posicioná-lo. Deixa eu virar aqui pra mim, porque fica mais fácil pra... Pra eu conseguir explicar pra vocês. Ó. Acho que vai ficar ruim de ponta cabeça, não. Vamos virar novamente pra que vocês consigam entender. Então, eu vou posicionar aqui o 5. O que que eu vou fazer aqui agora pra costurar? Eu não deixei um centímetro solto aqui. Então, eu vou jogar esse um centímetro aqui pra dentro. Vou livrar aqui, ó. Pra que eu consiga colocar o meu número 5. A lateral aqui do meu número 5. Aqui na lateral do meu número 6. Certinha como nós fizemos com o outro. Então, posiciono aqui certinho. Eu vou pegar um alfinete. Livro aqui. Como eu expliquei pra vocês. E do outro lado, a mesma coisa. Eu vou jogar essa margem de costura aqui pra dentro. Pra que aqui fique livre. E eu consiga colocar o meu 5 rente aqui. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Quando nós costurarmos, nosso 5 vai ficar aqui. A mesma coisa nós vamos fazer aqui deste outro lado. Com o nosso número 3. Vou posicionar aqui direito com direito. Livro essa margenzinha de um centímetro. Posiciono ele aqui, alfineto. E costuro até lá embaixo, livrando também essa margenzinha. Costurei. E da mesma forma que eu fiz com os outros. Que eu deixei esse primeiro centímetro sem costurar. Aqui eu deixei sem costurar também. Quando a gente abrir, ele vai tá... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Mas, ele vai tá assim. Nós vamos agora vir fechando as laterais. Até ele formar o... Ele pegar o formato de dado, realmente. Então, o que eu vou fazer? Vou começar aqui. 3 e 4. Vou juntar aqui. Pontinha com pontinha. Vou alfinetar. Ó. Lá embaixo ele já tá unido. E aí, eu vou costurar mais uma vez. Vindo até essa marcaçãozinha. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Peraí. Aqui, ó. Aqui eu vou pegar... 4... Peraí, deixa eu virar aqui. Tentar posicionar melhor aqui. 4 e 5 e vou fazer o mesmo processo. Vou unir aqui. Vou alfinetar e vou costurar só até aquela marcação. Então, nós temos aqui, ó. 4, costurado no 6. O 4 já unido aqui no 5. E o 4 já unido aqui no 3. Agora, a gente vai fechar 2 e 3. da mesma forma. Tá? E depois, a gente vai fechar aqui o 2. Aqui no nosso 5. Da mesma forma. Quando a gente fizer isso, ele vai ficar como se fosse uma caixa. Só com a tampinha que é o 1 solta, tá? Eu levantei aqui o celular pra conseguir mostrar melhor pra vocês, ó. Ele tá um saco. Tá vendo? Como se fosse uma caixinha. E o número 1, que é o que tá aberto, ele seria a tampa dessa caixinha. Então, nós vamos fechar agora as laterais do 1. Uma das laterais vai ficar com o número 3. E a outra lateral vai ficar com o número 5. Mesmo processo. Por que que a gente vai deixar essa lateral da frente aberta por enquanto? Não fecha tudo de uma vez. Porque a gente tem que deixar a abertura pra virar e pra poder fazer o enchimento da nossa peça, tá? Então, vamos fechar aqui, ó. A lateral do 1 com o 5. E a lateral do 1 com o 3. Então, ó. Nós temos tudo fechadinho. Apenas o lado que une o lado 1 ao lado 4 é que ainda tá aberto. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar aqui também. Porém, aqui no centro, nós vamos deixar um espaço de 5 a 6 centímetros. Não esqueçam de fazer retrocesso aqui e aqui. Tá? Porque a gente vai abrir, vai dar uma forçadinha. Só pra que a gente consiga desvirar a nossa peça e fazer o enchimento com a fibra siliconada. Costura feita. Deixei aqui a aberturinha. Agora, a gente vem aqui desvirar o nosso dado. Com carinho. Mas sem ter medo, porque isso aqui não descola, não tem perigo. Só vir puxando aqui pelo buraquinho que nós deixamos. É bacana dar uma passadinha de ferro novamente aqui, tá gente? Porque ele vai ficar bem amassado, porque a gente tá embolando pra poder desvirar. Deixa eu terminar de desvirar aqui. Ó, nosso dado já tá desviradinho. E agora a gente vai vir aqui com a nossa fibra siliconada pra encher. Gente, essa etapa da fibra siliconada não tem um dó de fibra. Acho que eu deixei a minha abertura muito pequenininha. Vai dar trabalho pra colocar a fibra. Mas, enfim, não tenha um dó de fibra. Pode colocar a fibra siliconada sem medo. Pra que ele fique bem fofinho. Eu acredito que nessas proporções, nesse tamanho, pra ele ficar bem bacaninha, bem durinho. A gente vai precisar de mais ou menos meio quilo de fibra siliconada, tá? É uma ótima opção pras mamães que estão em casa com as crianças sem aula. É uma ótima opção pra vocês venderem pras professoras fazerem atividades pedagógicas nas salas de aula. Até fazer bem colorido, bem bacana pra decorar o quarto da criança. Que é uma decoração divertida. Que a criança pode brincar e que ainda pode aprender. Os números podem ser trocados também, substituídos por sílabas. E joga o dado, a sílaba que cai e a criança tem que formar uma palavrinha. Enfim, aí vai da criatividade. Vou terminar de enchê-lo aqui, porque vai demorar um pouquinho. E eu volto pra mostrar ele prontinho pra vocês. Nosso dadinho tá cheio. Ele vai ficar com essa abertura. O que a gente vai fazer aqui? Ou nós vamos unir dessa forma aqui, ó. Coloca o alfinetinho e passa uma costura bem margeando. Vai ficar uma costurazinha assim. Ou vocês podem fazer pontinhos invisíveis. Outra coisa. Se vocês quiserem deixar o dadinho ainda mais charmoso. Pode pegar um aviamento bonitinho. Um grelô. Uma cianinha. Enfim. E colar com cola quente mesmo. Aqui, ó. Dos quatro lados. E tá pronto o nosso dado. Como eu disse pra vocês, dá pra usar ele de forma bem versátil. Aproveita a scan cut de vocês. Que tem muita opção de desenho diretamente na máquina. Que vocês conseguem recortar. Ou tem tantos outros arquivos disponíveis. E aproveitem pra brincar. Depois do dadinho pronto. É só estimular a criançada a fazer brincadeiras de correr. Brincadeiras de adivinhação. Estimulá-los a não só contar quantos elementos tem. Mas leia o número também. É bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa. Não deixa de curtir o vídeo. Compartilhar. Marquem aí as amigas que estão com criança em casa. Pra que possam fazer também. E até a próxima.